do canal do Elias Vian do Maranhão beleza? bom dia a todos, boa tarde e boa noite vou logo pedir pra você se inscrever no canal e deixar aquele joinha, beleza? se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos aí acompanhar minha criação meu nome é André Aderson, sou de Valadares Minas Gerais vamos dar uma olhadinha aqui no meu viveiro uma fêmea de mandarim a outra fêmea bateu nela aí machucou o olhinho dela, tá vendo? mas ela já tá se recuperando tenho seis periquita australiana seis mandarim seis manum dois calafate eles estão ali com medo pão assustaram tenho três codorninhas tenho dez ovinhos na chocadeira e ela tá com dois ovinhos ali dentro daquela caixinha meu casal de calafate já está fazendo ninho não botou ainda dentro desse bambu aqui tem quatro ovinhos de mandarim e aqui eu tenho cinco ovinhos não sei se vai dar pra vocês verem cinco ovinhos o meu viveiro é bem espaçoso e tem aqui pra dentro também aqui é só ninho ali é da outra codorninha como eu tenho um macho e duas fêmeas ele consegue galar as duas dentro dessa casa de João de Barro tá chocando um casal de Manon eu não sei quantos ovinhos que tem porque não dá pra mim abrir, né? é são 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 Obrigado.